Jesus, tu és a luz dos olhos meus Jesus, brilhe essa luz nos passos meus seguindo os teus Jesus, tu és a luz dos olhos meus Jesus, brilhe essa luz nos passos meus seguindo os teus Nossos corações em festa se revestem de louvor Pois aqui se manifesta a vontade do Senhor Que nos quer um povo unido a serviço da missão Animado e destemido por amor e vocação Cristo Mestre Senhor, pois eterno é seu amor Nesta fonte de água viva Somos hoje seus convivas Cristo Mestre Senhor, pois eterno é seu amor Nesta fonte de água viva Somos hoje seus convivas Senhor, servo de Deus Que libertastes a nossa vida Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Eu vos dou este novo mandamento Nova ordem agora vos dou E também vos ameis uns aos outros Como eu vos ameis uns aos outros Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo Glória a vós, ó Cristo E não por quem és Não terás partes comigo Se eu não lavar os teus pés Não terás partes comigo Se eu não lavar os teus pés O nosso Deus com amor Sem medida Chamou-nos a vida Nos deu muitos dons Nossa resposta ao amor Será feita Se a nossa colheita Mostrar frutos bons Mas é preciso que o fruto se parta E se reparta na mesa do amor Mas é preciso que o fruto se parta E se reparta na mesa do amor Santo 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 é o Senhor Terra e céu Cantam em seu louvor Santo Proclamam suas criaturas Osana 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 Nas alturas Osana Osana Cantemos Osana Louvemos Com filial Ternura Bendito Bendito É o que vem Em nome do Criador Bendito É o que traz a paz Em plenitude Osana Osana Amém 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 Esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus, esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus, esteja sempre com você. A paz do Senhor Jesus, esteja sempre com você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Senhor, a vossa paz Eu quis comer essa ceia agora Pois vou no rei, já chegou minha hora Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar Ceia na casa do Pai Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou Vivei no amor, eu vou preparar Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai, cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito, exaltemos Temos na trindade E a eterno amor Ao Deus, sumo e trino Temos alegria do louvor Amém 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 Amém.